Olá, nesse vídeo de hoje eu vou responder para você a uma pergunta que me fazem em um dos meus vídeos, que é esse aqui. Convertendo o DVD para MP4. Nesse vídeo eu explico como pegar um disco de DVD, colocar no meu gravador e fazer a conversão. E me perguntaram o seguinte, qual versão do Format Factory, que é o programa que eu uso, que eu usei para converter? E essa pessoa tentou converter a partir dos arquivos copiados para o PC, quer dizer, pegou o disco de DVD e copiou para o PC. E a opção de converter no Format Factory não habilitou. Eu vou mostrar para vocês, respondendo a essa pergunta. Isso, pessoal, após a minha vinheta. Estou de volta. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o Format Factory. Está ele aberto aqui. Eu já estou na opção que eu desejo. Que é Expositivos com DVD, CD e ISO. É converter desses formatos para MKV, para arquivo de vídeo, para MP4. No caso, eu vou converter de DVD para arquivo de vídeo. Certo? Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu mostrar umas coisas a vocês. Eu, previamente, eu já copiei para dentro do meu HD. Tá? Eu copiei já dois DVDs. Esse DVD aqui, ele tem, assim, é um filme, né? A Casa Caiu. Nesse outro aqui, é uma série. Então, esse DVD tem capítulos. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Está aqui a minha estrutura. E está aqui os meus vídeos. Ele tem alguns arquivos, ó. Ele tem o vídeo em capítulos, ó. São os GOBS, né? V-O-B. Esse aqui são os capítulos. Tem capítulo 1, ó. V-T-S-0-1-0.VOP. É a sequência 0-1. E tem a 0-2 aqui. Que é outro capítulo. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu não vou colocar o DVD. Eu não tenho gravador na minha máquina agora instalado nesse instante. Então, vamos lá. Vou voltar para o formato de Factor. Então, vou escolher a opção DVD para arquivo de vídeo. Ele abriu essa tela aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor uma coisa. Então, aqui, ó. Aqui está o botão de converter. O que não abriu para o usuário. DVD e pasta. O que é que eu vou fazer? Eu vou optar por... Eu vou selecionar uma pasta. Vou aqui, ó. Em buscar. Vou buscar no meu disco D, que é onde está o meu arquivo. Né? A minha cópia do meu DVD do meu disco. Clico. Ele vai abrir essa estrutura. Não preciso. Eu tenho que copiar. Eu tenho que associar a pasta. Dou um OK. Ó. Ele carregou. e repara o seguinte. O botão converter ficou habilitado. Agora, deixa eu subir um pouco essa tela e mostrar para vocês o seguinte. Ele identificou, já nessa minha estrutura, que eu tenho dois títulos. Dois vídeos, né? No caso, dois capítulos dessa série. Eu posso escolher converter os dois ou só um. Eu vou marcar só um. Eu vou só converter esse aqui. Tá? Posso acertar alguns parâmetros. Eu vou converter para MP4, AVI. Eu escolho qual formato eu quero copiar. Vou deixar MP4. Idioma. Ele não tem nenhum. Por quê? Esse filme, ele já está em português. Ele já está convertido para o português. Tá? Então, ele não tem legenda. Ele já está. Ele não tem aquela legenda que eu escolho qual legenda eu quero fazer. Título do arquivo. Eu posso escolher para qual nome eu vou chamar. Tipo, filme, DVD, na luz, na tijol. Ele vai gerar essa minha pasta com essa estrutura. Tá? Agora, antes, deixa eu responder a uma pergunta que me fizeram também naquela pergunta. Que é o seguinte. Vou fechar aqui que depois eu abro outra vez. Qual versão do formato de facto eu uso? Vou em ajuda. Vou em ajuda. Sobre. Repara que ele vai abrir uma tela que, nesse meu vídeo, eu estou usando a versão 5.12.2, que é a última versão do formato de facto. Tá? Então, vou voltar lá na minha conversão. Vou reproduzir rapidinho aqui o que eu já expliquei. Agora, eu vou escolher outra opção. O outro DVD para mostrar para vocês outro detalhe. Ele habilitou. Repara que tem vários títulos aqui, embora tenha um principal, que é título 1, 1 hora. Ele tem 1 hora e 45 de vídeo. Os outros é um menu, é um trailer, são cenas especiais. Lembra que o DVD, às vezes, tem aquela estrutura de cenas especiais, cenas deletadas. Então, são esses outros vídeos aqui. O maior é esse aqui. Então, eu só vou marcar ele. MP4, está marcado aqui. posso escolher a legenda. Então, deixa eu mudar aqui uma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Ó, legenda. Nesse caso, esse vídeo tem legenda. Então, inglês, espanhol, português. Espanhol, português, aí são trilhas, né? Padrão 5.1, mono, estéreo e tal. Então, eu posso escolher qual a legenda eu quero. no caso, eu vou escolher a legenda em português. Fluxo de áudio. Aqui também, ó, as minhas camadas de áudio, as trilhas de áudio. No caso, como eu tenho opção de inglês, português, na legenda, também tem um som. Eu posso ter o vídeo dobrado, português, posso ter em inglês, estéreo e posso ter em inglês no padrão 5.1, né? Que são cinco caixas. aquele retorno, tal, aquele padrão de som. No caso, eu vou deixar em inglês, tá? Porque eu tenho, tô com a legenda em português, vou chamar o nome aqui também de filme, DVD, a casa caiu. É o nome que ele vai criar a pasta. Vou dar um converter e ele vai começar a conversão. Ele tá aguardando, cliquei aqui, venho pra opção iniciar e ele vai começar a fazer esse tipo de processo, tá? agora, vou dar uma virada no tempo rapidinho, que isso vai levar pelo menos uns 20 minutos pra fazer essa conversão, tá? Então, eu volto logo com o vídeo já convertido. Bem, tô de volta, né? Já acabou, já finalizei a minha conversão, agora vamos lá ver o que que ele gerou. Então, ele gerou isso aqui. Aqui, eu já tinha convertido previamente os outros, tá? Então, olha só, o DVD, a casa caiu, que foi aquele que eu mostrei da legenda, né? Então, ele fez um vídeo MP4 e vamos ver esse vídeo rodando. Podem ver que a legenda está em português, o som está em inglês. Eu, de propósito, não habilitei esse som, tá? Inclusive, deixa eu fechar o vídeo por causa de questões de direitos autorais e não posso ter mais do que de 10 a 15 segundos do vídeo. Então, pessoal, vocês podem ver que ele fez a conversão certinho. Então, habilita realmente o botão. Não sei que essa cópia do DVD tenha tido algum problema quando copiou a estrutura, tá? Espero que eu tenha respondido a pergunta que me fizeram. e não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Dê um like nesse vídeo, compartilhe ele para os outros me conhecerem. E até a próxima! tido 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 Obrigado.